Olá pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, antes de começar essa bagaceira aqui, deixa eu só falar uma coisa Minha cara está despelando, minha cara talvez esteja um pouco preta Porque eu estou fazendo um tratamento facial chamado peeling E aí descasca a cara toda, eu fico craquendo Não gente, eu não tô craquendo, não precisa se preocupar de ficar sentado do meu lado Não vou transmitir nenhuma doença pra você, gente É apenas um peeling que descasca a pele inteira pra se transformar uma pele nova É tipo um alargato virando brabuleta Então pode relaxar, fica tranquilo que eu não vou te transferir em nada, gente Se preocupa não E hoje o vídeo é uma coisa muito legal que eu trouxe pra vocês, tá gente? Porque hoje eu estou aqui com os meus pezinhos preparados E vazio e cola O que será que eu vou fazer? Ah, vocês nem mais Gente, hoje eu vou fazer slime A diferença é que o slime de hoje eu vou fazer com os pés Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, menino? Eu não faço ideia de como eu vou fazer isso Vocês sabem que os slimes que eu faço aqui no canal dão um desastradamento Não taca slime na parede, no teto, no rack, na televisão É um slime pra tudo quanto é lado Então hoje eu vou estar nessa missão de fazer os slimes com os pés Eu não sei o que vai sair, eu não sei se vai dar certo Eu não sei se vou conseguir Então já vem eu pedindo desculpa, gente, de antemão Só que caso o meu cão seca, galera, me perdoa Não é minha culpa, não é culpa dos meus pez que não tem coordenação motora Cotonete não vai dar oi aqui no canal hoje não, é? Olá, seus doidão Roda a vinheta Obrigado, meu filho, por pedir pra rodar a vinheta pra mim, hein? Vocês viram que o Cotonete inventou o próprio bordão? Olá, seus doidão É até melhor que o meu, que é o Olá, pessoal? Ai, Cotonete, talvez eu roube seu bordão, hein? Gente, o que vocês preferem? Hashtag Olá, pessoal ou hashtag Olá, seus doidão? Será um novo bordão surgindo aqui no nosso canal, nesse vídeo, nessa maravilha, hein? Cotonete vai ficar aqui hoje, ó Fica parado, Cotonete Hoje o Cotonete vai fazer companhia pra gente ali no fundinho, né? Ele queria estar aqui na frente, mas ele não é o dono desse canal Mas eu vou roubar esse canal, hein? Vamos lá, então eu vou começar Eu vou deixar as coisas bem mais práticas pra mim Eu já vou deixar a cola aberta, eu já vou deixar isso daqui aberto Que no caso isso daqui só fica aberto mesmo Porque ele não tapa direito Ó, gente, eu tento tapar Repara, ó Tapei Ah, não vai Já estou preparado Já vou pegar a tinta aqui Eu esqueci de pegar a tinta pra colorir a nossa slime Porque uma slime sem cor é uma slime sem amor Acabei de inventar isso, mas deu certo, cara Ó que incrível que eu sou Então calma aí que eu vou ali pegar Hoje a minha slime E morreu Hoje a minha slime vai ser da cor vermelha Porque hoje eu estou querendo fazer o slime do amor O slime vermelho representa o amor Representa O amor É, eu só sei esse significado mesmo A gente abre já, ó Super fácil de abrir aqui, cara Consegui Nem fiz esforço nenhum A cola eu não vou deixar aberta Porque eu quero ter um grau de dificuldade, sabe? E a cola é só subir isso daqui que tá aberto Eu quero fazer isso com o pé Quer dizer, é um pouco difícil mesmo de fazer isso com o pé Mas tudo bem Eu vou ficar meio que aqui, ó E aí eu vou botar meus materiais aqui Olha que incrível Primeiramente a gente começa com a cola, né? Daí a gente tem que destapar a cola De uma maneira fácil Destapei a cola, gente Isso foi fácil, hein? Foi uma das atividades mais fáceis da minha vida Não! Eu não consigo Ai Caraca! Tá dando certo Como é que tava agora? Meu Deus, tava bem Deu certo Consegui Meu Deus, tô fazendo tudo isso com o pé Eu tô muito emocionado E agora vem a nossa tinta, né? Então a tinta Eu não sei muito bem como é que eu vou fazer isso Porque talvez eu suje o chão da minha casa E se minha mãe entrar aqui Agora ela vai achar que aconteceu um assassinato Porque essa tinta talvez seja vermelha Ai, eu não consigo pegar a tinta Já sujei meu pé Vai ser incrível Pé sujo Pé sujo Meu Deus, sujou meu dedo inteiro, menino Que coisa é isso aqui? Você tem que fazer besteira, hein? Caraca, mano Só não pode sujar o chão, hein? Ok, agora a gente tem que misturar esse negócio aqui, né? Vamos lá misturar Pegar isso daqui Ai, eu só tô fazendo sujar o chão Não tô conseguindo fazer nada Ô, vizinho O alarme do seu carro tá disparando aí, ô Tô gravando vídeo Pronto Agora a gente mistura nossos lábios aqui, ó Gente Opa, saiu, cala a boca Eu come... Eu começo a gravar bicho Um monte de bicho grita Cabo Mistura Nossa Slime Com os pés, sim, né? Que coisa divertida Ah, ah, meu Deus Ah, de merda Gente, olha isso aqui Tá parecendo que realmente aconteceu um assassinato Mãe, eu sou inocente, policiante Força e tutela Acho que precisa de um pouco mais de cola Como é que eu vou fazer isso? Também não sei Pega a cola Nossa, eu tô sujando a cola de sangue Ficaram os indícios do assassinato Tá tudo aqui na minha casa Distrava a cola, né? Talvez a cola esteja sangrando Mas tá tudo bem E joga no nosso slime Ai, pronto Consegui Agora a gente mistura mais um pouco Porque estava faltando aquele negócio da cola, né? Ai, gente, é muito difícil isso Se vocês nunca fizeram isso na vida de vocês Por favor, tenta Porque não está dando certo comigo não, hein? É um pouco complicado Mas eu vou ficar um pouco bem o princípio Ó Mistura bem Talvez não tão bem assim Porque a gente não consegue mesmo A gente vai tacar o quê? O nosso ativador Depois que Meu, eu preciso parar de gritar Olha como está ficando, gente Eu não sei o que eu vou fazer isso Porque provavelmente isso a fazer Ele vai quebrar tudo Mas tudo bem Olha isso aqui Tá ótimo Tá ficando linda O que faz que vem atrás de mim? Quanto bem, seu doido Agora vem o momento mais legal do nosso slime Que a gente vai colocar o ativador E, cara Essa parte é incrível Porque essa parte a gente consegue ver Se realmente o negócio vai dar certo ou não Vamos lá Ativador Meu Deus Ai, meu Deus Ó Tá dando ponto de slime sim, hein? A gente só não sabe se eu vou conseguir mexer O suficiente pra virar slime Ô, beijo Cala a boca Gente, já tá virando a moeda, ó Olha isso aqui Tá vendo? Ai, que incrível Depois de misturar Tá com um pouco mais Eu não deveria ter escolhido tinta pra botar nesse negócio Não poderia ser uma coisa mais fácil? Poderia Pronto Misturou Aqui a nossa slime, gente Tá parecendo um fígado Vou pegar aqui com o pé pra ver Cara, que nojo Olha isso aqui Meu Deus do céu A nossa slime ficou assim, galera Bem legal Bem divertida mesmo, ó Tá parecendo um pedaço de órgão, né? Mas olha isso aqui Até que ficou uma slime boa, né? Boa pra jogar no lixo Vou poder tocar com a mão agora porque eu já terminei de fazer essa bagaça Gente, a slime tá muito nojenta Ai, tá com cheiro de chulé Eu só quero que vocês vejam a bagaceira que eu fiz nesse chão pra tentar fazer esse vídeo de slime Vocês tem que valorizar muito esse vídeo Tem que deixar muito like aí embaixo pra eu trazer um próximo, tá? Então já deixa muito like aí porque eu vou trazer um próximo Com certeza absolu Gente, olha essa bagaceira aqui, ó A cola tá sangrando Vocês viram a dificuldade que foi pra gravar esse vídeo? Valoriza esse vídeo, hein? Fala aí o que vocês acharam da slime Pra mim ela tá incrível, hein? Hum Não esquece de me seguir no Instagram Que lá eu tô sempre atualizando vocês de novidades Tem muita novidade pro ano que vem aí, cara Vai ser muita coisa legal na minha vida Então já me segue lá pra acompanhar Inclusive eu tô me mudando pra São Paulo Acompanhe lá minha mudança pra São Paulo E um grande beijo pra você E até o próximo vídeo, pessoal Tchau!